Olha, presa em São Paulo, o segundo autor de assassinato dentro de uma escola em Jataizinho. Lembra, Jogão, dessas imagens que passaram e que correu o Brasil inteiro? Sim. Olha só, dois homens invadiram uma escola, a escola Pedro Viriato Parigô de Souza, na Pacata, cidade de Jataizinho. E dois jovens, um adolescente já prendido e uma hora foi preso, Jogão. Agora lá em Mongaguá, estado de São Paulo, é o Leonardo Juan Marim, 20 anos. Usando um capuz, foram atrás de um adolescente, de sala em sala, até o localizarem e dispararam vários tiros, acertando as costas do adolescente e deixando, mais tarde, o Jogão paraplégico no hospital. Seria um acerto de contas comandado por integrantes de uma facção, Jogão, de dentro da cadeia. É isso mesmo, saiu a ordem para eliminar o jovem. Segundo a delegada Márcia Regina dos Santos, um rapaz que não aparenta, mas de alta periculosidade, disse ainda que era para matar e não deixar aleijado. Vixe. Olha lá, a hora que ele cai, exatamente a hora que ele cai. Exatamente, olha só. Então, os dois jovens, o adolescente apreendido, olha a menina, sai da sala, né, Jogão? Já leva aquele susto. Aquele susto, e tiro, e tiro, e tu, né? E vou te contar. E agora, preso, então, no estado de São Paulo, Leonardo Juan Marim, 20 anos de idade. Que coisa, hein? Diz que o homem, segundo a delegada, que é lá do estado de São Paulo, Jogão, esse homem é perigoso. Por quê? Porque ele faz parte de uma facção. Esse rapaz aí que foi preso. O que foi preso? É aquele lá, ó. Esse daí é a vítima. É, entendeu? Lá do PCC? É, doutor. Primeiro comando de cagão? Isso, é verdade. Ah, tá, tá, coquinho. Isso é um pau mandado. Isso é pau mandado. É trouxão. Vai, trouxão. Agora tá preso. Vai fazer, os outros passam por... Nossa, tem a missão de fazer isso e fazer aquilo. Não, beleza, vai lá, faz. Beleza. Aí matem, já tá exijo. Um adolescente vai preso. Ele tava trabalhando no mercado lá em Mongaguá. Esquece. No estado de São Paulo, na casa de parentes. Liga agora pro camarada que mandou matar. Seja lá quem for. Liga o pessoal da facção agora pra ver o que pode fazer. Liga o pessoal da facção. Vamos ver o que a facção perigosa pode fazer.